Uma canção para a expedição! Tu vem e o tu quer passear! Eu vou numa expedição! Eu vou numa aventura! Eu vou numa expedição! Eu vou numa aventura! Cantando e pulando! Pulando e cantando! Pra frente eu vou! Para encontrar outro lugar E mistérios pra se desvendar! Pois eu vou numa expedição! Eu vou numa aventura! Eu vou numa… Fez, neighbours. Mais uma vez! Eu vou numa… Vamos lá, vem!